Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Hoje eu vim aqui indicar pra vocês os 5 melhores animes da Clamp Gente, já avisando que é a minha opinião E eu não assisti todos No final do vídeo eu falo qual eu assisti e qual eu não assisti, tá bom? É a minha opinião, não precisa ser a opinião de vocês Eu vim indicar sim pra vocês, pra quem não conhece, quiser assistir, ok? Bom, pra quem não conhece, o Estúdio Clamp é formado por 4 garotas Começou com mais de 12 pessoas que foram desistindo e daí sobrou 4 garotas Mas, bom, não é a história da Clamp Mas elas fazem muitos mangás que se tornaram animes E alguns muito, muito bons, né? Eu sempre vejo porque eu gosto muito do traço, do estilo delas E eu vim aqui indicar pra vocês os 5 melhores até agora que eu assisti Então vamos lá? O primeiro anime que eu vou indicar pra vocês é Chobits Este anime aqui Começa com o Hideki, que é esse personagem aqui, ele é o principal da história E ele mora em uma zona rural, em vida de vacas, tipo uma fazenda, sabe? Ele é bem simples E daí ele vai pra Tóquio, eu não lembro se é pra estudar Se ele ganha uma bolsa, eu não lembro direito, porque faz tempo que eu assisti Mas ele vai pra lá e ele fica, tipo, admirado com a tecnologia do lugar Tem robôs em forma humana, perfeito assim, sabe? E ele fica vidrado na vitrine E o nome desses robôs são persopons Então os persopons, que são os robôs, tem essas orelhinhas aqui Essa é a única coisa que difere eles, assim, de um ser humano normal Na rua Ok? E daí ele vê o preço e fica desanimado porque é muito caro Daí tudo bem, né? Ele vai lá pro apartamento dele, conhece o lugar onde ele vai morar E daí depois, ele entra à noite, passeia andando na rua, assim E acaba vendo uma garota toda enfaixada no lixo E ele se assusta, ele acha que alguém foi assassinado E ele se esconde, assim, morrendo de medo E quando ele observa melhor, é um persopon que foi jogado no lixo Então é uma garota com cabelos loiros gigantes Que é essa personagem aqui Eu já falo o nome dela Daí, então, ele leva pra casa dele Bom, pessoal, o Chobits, o primeiro episódio, ele é meio tenso Daí eu não sei se menores de idade é bom assistir Porque ele precisa ligar o robô E onde fica o botão de ligar o robô é meio estranho, entendeu? Mas ignorando esse fato, o anime é muito bom Daí ele liga esse robôzinho E a hora que ele liga a persopon Ela só sabe falar Ti 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 Sabe? E daí ele dá o nome de Ti Então essa personagem se chama Ti Ok? Bom, daí a história segue nisso Dele, tipo, ensinando ela porque ela não sabe fazer nada Ele começa a ensinar a ela as coisas E daí ele vai descobrindo mistérios que envolvem ela O porquê ela estava no lixo O porquê, às vezes, dá alguns sintomas nela Que acaba afetando todos os outros persopons ao seu lado Entendeu? É um monte de mistério que é envolvido em volta dessa personagem E é muito bacana porque vai descobrindo ao desenrolar ainda a história E o Hideki é um personagem bem engraçado Que ele fala o que ele está pensando, sabe? Ele não consegue pensar baixo Ele pensa falando E às vezes ele encontra algumas garotas no anime que ele acha bonita E ele acha que ele está pensando aquilo que ele está falando dela E ele está falando E daí depois ele fica constrangido É muito engraçado Então é um anime bem engraçado, bem bacana Como eu disse, só o primeiro episódio é meio tenso Então, só o primeiro episódio Mas é muito legal, muito bacana e vale a pena assistir A próxima dica que eu vou indicar para vocês É Guerreiras Mágicas de Hayard Ou Magic Knight Hayard É que eu não sei falar em inglês, gente Mas o nome original é em inglês Bom, vai estar aqui embaixo o nome, é só vocês verem Ok? É que para mim é Guerreiras Mágicas de Hayard Porque eu assisti no SBT quando eu era criança E para mim ficou Guerreiras Mágicas de Hayard Então os nomes para mim também estão tudo errados Porque eles traduziram o nome das personagens E os nomes delas são outros Mas está bom Eu vou contar como eu conheci Vocês podem assistir dublado Porque a dublagem está boa, ok? Conta a história dessas três garotas Cada uma estava com a sua escola Indo visitar, corri de Tóquio E de repente há um clarão nessa torre de Tóquio E elas são transportadas Para um outro mundo Do nada elas somem assim totalmente A torre de Tóquio, vira céu E elas começam a cair E elas vão parar nesse mundo mágico E nesse mundo mágico E nesse mundo mágico elas acabam encontrando esse mar do Burukle Que informa a elas que o mundo está em ruína Se acabando, o mundo desafio Porque o que cuida do mundo mágico é uma princesa chamada Esmeralda São as orações dela que são a força daquele mundo Que fazem o mundo ficar em paz Então o mundo funciona da seguinte maneira Tem um núcleo Que seria essa princesa Enquanto ele estiver orando e pensando no bem do mundo O mundo é bom Se acontecer alguma coisa que interfira o pensamento dessa princesa Acaba o mundo entrando em ruínas Então há uma lenda que diz que quando o mundo estiver entrando em ruínas A princesa Esmeralda irá convocar três guerreiras de outro mundo Para vir salvar Zephyr Então ele informa as três que elas são essas três guerreiras mágicas E que elas devem seguir em busca de salvar a princesa Esmeralda Pois a princesa tinha sido raptada pelo sumo sacerdote Zagar Eu conheço como Zagar No anime verdadeiro assim é Zagato Ok? Que é esse personagem aqui E aí começa então a missão delas No começo elas não entendem nada Elas só querem ir para casa Só que eles falam Ou vocês cumprem a missão Ou vocês não vão embora Então para elas poderem voltar para casa Elas precisam cumprir essa missão De resgatar e salvar a princesa Esmeralda Então é muito bacana Porque no começo elas não sabem nada Estão no mundo totalmente desconhecido Parece bem um RPG Onde elas vão conseguindo armas, poderes Até chegar lá para conseguir salvar a princesa Esmeralda E a coisa que eu mais gostei de tudo Eu não vou dar spoiler Mas a coisa que eu mais gostei É que o final dessa saga aí né Da princesa Esmeralda Surpreende Porque eu achei muita maldade que fizeram para elas Não explicaram direito qual era a verdadeira missão delas Então é muito legal, muito bacana Compensa bastante assistir Fez parte da minha infância Agora vamos aos personagens A principal de todas as três guerreiras é a Lucy Ou pode ser Ricardo no original japonês Esta é a Marine Ou no original japonês a Umi E essa é a Annie Ou na versão original a Fu Viram como mudaram o nome delas gente? É igual o Ash O Ash do Pokémon não é Ash sabia? O nome dele original é Satoshi Então pessoal Então eles mudam né Às vezes a dublagem é rara Eles mudarem Mas acabam mudando também O próximo anime que eu vou indicar para vocês É Angelic Lear Gente esse anime é muito legal Assistir com o meu irmão É um anime de luta Então para vocês aí do canal Que gostam de animes de luta Angelic Lear É bem legal Muito legal mesmo Conta a história da Misaki Essa personagem aqui A mãe dela quando ela era bem pequena mesmo Quando ela estava tipo no parquinho assim Ela a mãe dela abandonou ela Bem dizer Para trabalhar no exterior Então ela foi trabalhar em Tóquio E essa foi a desculpa Porque ela estava muito ocupada com o trabalho E a filha dela acabou ficando com os avós Ou com os tios Se não me engano Eu não lembro E a mãe dela ficava enviando dinheiro Para cuidarem da filha dela Daí ela cresce né E vai estudar em Tóquio Que é exatamente a cidade onde a mãe dela está E daí nessa cidade de Tóquio Ela se impressiona Porque ela olha no telão E vê uma luta super legal assim E ela acha que é com pessoas reais E ela vê uma menininha mó baixinha Lutando contra outra mó gigante E ela pensa Ai coitada Aquela pequenininha não vai ganhar E daí a pequenininha ganha a luta E ela se impressiona Porque ela também é baixinha Entendeu? E ela tinha esse problema de não confiar nela E ela viu que tipo Poxa a pequenininha ganhou Então ela ficou muito feliz E daí ela descobre Que na verdade não era uma luta Com pessoas reais Eram bonecos que estavam lutando E o nome desses bonecos E desse jogo Dessas lutas de bonecos É Angelic Lair E daí ela se interessa E ela quer comprar um boneco E também participar Então ela encontra o Itcham Esse personagem aqui Que auxilia ela aí né Em como montar o boneco Que ela precisa comprar e tudo mais E ela compra e começa a montar Que é muito legal Que parece aquelas fichas de RPG sabe Você vai colocando tanto nível de força Tem os pontos para distribuir E daí ela vai distribuindo os pontos E vai vendo como ela vai montar aí A bonequinha dela E ela acaba fazendo essa boneca aqui Que é a Rikaru E sabe o que é muito legal disso? De seu estúdio Clamp Por causa que Rikaru não lembra o nome Dessa Rikaru Que é do Guerreiras Mágicas de Heard Então O nome verdadeiro dela é Rikaru No dublagem ficou Lucy Mas é a mesma Ela se inspira nessa guerreira Das Guerreiras Mágicas de Heard Para fazer aí né A personaginha dela Isso não mostra no anime Mas mostra no mangá Ela se inspirando na Rikaru E o nome da boneca Vira Rikaru também Então é muito legal E daí ela começa a participar Desses torneios E sabe qual é o mais legal de tudo? É que a mãe dela Também está nesses torneios Só que ela não sabe E é muito da hora Gente no final Eu chorei no final É muito bonitinho É muito legal Aconselho vocês Por favor pessoal Assistam o anime Eu li o mangá E o motivo da mãe dela Ter abandonado ela No mangá É ridículo Ridículo No anime O motivo da mãe dela Ter abandonado ela É muito bacana A história da Angelica Lear É demais Você chora Você se emociona E é muito legal Mesmo Então assista Porque é muito bacana Tem essas lutas Para quem gosta de luta E também tem uma história Muito legal Por trás disso tudo Ok? E o que eu falei também Que é legal Que envolve os personagens É que esse personagem Ichan Aqui é como se fosse O passado de Chobits Então ele Criou os bonequinhos Do Angelica Lear E mais pra frente Adivinha quem o Ichan criou Conhecem esse personagem aqui? Legal né? Ele é o pai da Ti O legal É que não parece isso no anime Sempre que vai aparecer o pai da Ti Ou o criador dos persopons No anime Mostra só a foto Só que com reflexo na frente Não deixa a gente ver a cara dele Mas quem vê o Angelica Lear Acaba descobrindo o que é ele Não é bacana? Muito legal né? Além disso tem mais coisas Que entrelaçam Chobits Com o Angelica Lear Esse é o terceiro anime Que eu indico pra vocês Eu e o meu irmão Adoramos Certeza que vocês também vão gostar Próximo anime Que eu vou indicar pra vocês É Kobato Gente é muito fofo esse anime Eu já fiz cosplay da Kobato Ela é demais E a da Klan também Então na Kobato Conta a história dela Conta a história do Kobato E ela tem um cachorrinho Que sempre tá com ela Que é o Yori Yogi Que é esse cachorrinho aqui Que não é nada legal Ele finge ser um bichinho de pelúcia Mas ele é um cachorro muito do mal Mas é o companheiro dela aí Na viagem dela E na jornada dela Então a história é o seguinte Ela tem um desejo Que ela precisa realizar E não conta Que desejo é esse Mas conta Que pra ela conseguir Realizar esse desejo Ela precisa encher um pote Que é meio mágico Esse pote Com colpeitos Colpeitos seriam as balinhas Só que essas balinhas Só aparecem Se ela conseguir ajudar Alguém profundamente Entendeu? A cada pessoa Que ela conseguir ajudar No mundo profundamente Aparece um poteito No cachinho dela lá E ela tem apenas Um ano Pra conseguir Encher ele inteiro Pra poder realizar O desejo dela Então no começo Você não entende nada Ela é muito bobinha Ela não sabe O que ela tá fazendo Ela não entende direito O mundo humano Então é muito legal Muito bacana Ela é muito fofinha Muito atrapalhada Muito engraçada também E o Yuri Og Que veio pra auxiliar ela Nessa lição Fica revoltado Porque ela faz Umas coisas muito Tipo absurdas Então ele tá sempre bravo Sempre revoltado Sempre queimando ela E é muito bacana mesmo É uma história muito boa Ensina muita coisa legal Porque ela vai ajudando As pessoas Você se emociona Com isso também Então eu acho Muito bacana a história E no final Que eu não vou contar O final pra vocês Surpreende também Eu cheguei a me emocionar Com o final De você descobrir Qual era o desejo dela E mesmo Nossa É muito bacana Eu não posso contar O que é Mas dá vontade de contar Mas então Assistam É curtinho Tem acho que 24 episódios Se não me engano 13 Acho que é 13 Nem sei É por aí Mas é bem pouquinho Os episódios mesmo E é muito muito bom E o muito legal De Cobato Também é da Clamp É que mistura tudo A Cobato Vai morar No mesmo apartamento Do Hideki Lembram desse personagem Do Chobits Então Ela mora no mundo Da Ti Só que sem eles lá É como se eles não estivessem lá Mas é o mundo deles Então ela mora No mesmo apartamento Do Chobits Trabalha no mesmo restaurante Que a Ti Trabalha no Chobits Então é muito legal E as filhas Da dona da pensão Do prédio Na verdade Que ela mora É exatamente Tá vendo É a Ti Então são duas gêmeas Iguais a Ti Só que daí são humanas Não são robôs Então é muito bacana De ver E também no Cobato Aparecem as duas menininhas Do Angelic Layer A Mizaki E essa amiga dela Que eu já esqueci o nome Entregando refrigerantes Fazendo propaganda De uma loja Assim conforme Ela tá passando na rua Então é muito bacana Tá vendo Mistura tudo Né Eu achei muito legal isso E também na Cobato Aparecem Os personagens Do Tsubasa Chronicles Que também é da Clamp Que é uma história Que tem a Sakura E o Choran Da Sakura Cadicator São aqueles Mais velhos Como se eles fossem Outras pessoas Assim A Sakura é uma princesa Ele é um arqueólogo E é muito legal Que eles também Acabam aparecendo aí No Na Cobato Não a Sakura Mas o Choran Aparece aí Com os amigos dele E é muito legal também Então tem esse episódio aí Especial Aparece também O Atanuki do Holic Pra quem conhece No Cobato Então tipo Mistura muito Sabe É muito legal você assistir Ver os personagens Que você conhece Aparecer Você fica Uau Tua personagem Olha que legal Você que é o personagem Então é muito bacana Certeza que vocês vão gostar Então em segundo lugar Ficou Cobato Assistam Porque é muito legal Agora o próximo anime E o último Que é o anime Que eu mais gosto Da Clamp Que eu acho que Todo mundo deve gostar também É Sakura Cardcaptor Gente Quem não se encanta Com a Sakura Na verdade Quem não se encantou Com a Sakura Cardcaptor Gente Eu sou totalmente apaixonada Pela Sakura Tem dublado Eu assisti dublado Então não consigo me acostumar Com o anime japonês Pra assistir dublado Eu achei a dublagem Muito boa Então Sakura Cardcaptor Conta a história Da Sakura Kinomoto Que é essa personagem Super fofinha Super legal Eu gosto muito da Sakura Porque ela é uma menina Assim Que está sempre de bem Com a vida Entendeu Ela sempre está empolgada Sempre animada Sempre feliz E a mesma coisa Cobato também é assim E eu gosto de personagens assim Agora vamos à história Conta a história Da Sakura Kinomoto E ela está lá na casa dela De boa E começa a ouvir Uns barulhos no corão E daí ela desce no corão E acaba vendo um livro Meio mágico E no que ela pega esse livro Acaba abrindo o lacre do livro E daí como toda pessoa curiosa Quer ver o que tem no livro Na verdade Então ela abre E vê um monte de carta Que são as cartas Clow E a hora que ela pega A primeira carta O nome da carta é Vento Mas como é uma carta mágica A hora que ela fala Vento A carta meio que tipo Solta a magia de Vento Entendeu Daí começa uma ventania Ali E acaba levando Todas as outras cartas Que estavam naquele livro Embora E daí Após tudo isso ter acontecido Ela se assusta O livro cai no chão E nesse livro Acaba saindo o Quero Na verdade o nome dele é Queberos Só que a Sakura Apelida é de Keber Que é esse personagem aqui E ele vê que as cartas sumiram E ele era o guardião do lacre Ele não podia permitir aquilo E daí ele fala Para a Sakura Que Sakura Poxa Você vai precisar Recuperar essas cartas Porque se elas ficarem Espalhadas no mundo Vai começar a acontecer Desastres naturais Aonde elas estiverem Então a Sakura Uma menina Acho que de 10, 11 anos Super novinha Acaba tendo que entrar Nessa missão De recuperar as cartas Glow Então é muito bacana Muito legal Porque você aprende muito Com ela Ela é um personagem Muito fofinho Muito boazinha Muito legal E a cada carta Que ela vai recuperando Ela vai tendo que escrever O nome Para a carta Ser dela E daí ela vai usando Magias diferentes A cada carta Que ela consegue Capturar E é muito bacana Muito legal Ela vai conhecendo Mais pessoas Que também estão Atrás dessas cartas E é demais Eu sei que é muito Muito bom E não posso falar O final Porque senão É mancada Para vocês Mas eu gostei Bastante Do juízo final Que é um episódio Que tem aí Na Sakura Cardcaptor Que é um dos finais Acho que da primeira Ou da segunda temporada Acho que da segunda temporada Se não me engano São três temporadas Acho que é Bom Então essas são As minhas indicações Para vocês Espero que vocês gostem Agora tirando esses Eu li O mangá do Holic XXX Holic Mas Eu não gostei do anime Então eu gostei do mangá Tsubasa Chronicles É outro Eu gostei do mangá E não do anime Por isso que eu não estou Indicando ele Para vocês Então nem o mangá X 1999 Muito ruim Muito ruim O mangá não tem final E o anime tem O final muito ruim Blood Seed Também é da Clamp E eu ainda não assisti Não assisti Por isso não estou indicando Tem vários outros Tem Clover Que eu não vi ainda Tem vários outros Animes da Clamp Que eu ainda Não vi Então por isso Que eu não indiquei aqui Tá bom pessoal Mas daí Esses são os meus gostos Você não precisa gostar Da mesma coisa que eu Tá bom Para não ficar Que nem um dos animes Românticos Que todo mundo Fica discutindo Embaixo E eu falei Gente Dos que eu assisti Foi os que eu gostei Sabe Cada um tem seu gosto Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Para ajudar o canal E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau